Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, quero compartilhar com você hoje o molde desse vestido que vocês virão aí na capa do vídeo se eu conseguir eu vou deixar também pra você aqui uma fotografia pra você ver o modelo bem certinho é um vestido fácil de fazer, bem simples, eu fiz com lese, ficou muito bacana, ficou excelente o comprimento tem um detalhe nas costas, todo forrado, uma costura embutida, você vai amar esse vestido assim, estilo Zara, né? aquela marca que você vai lá e é uma carestia só, eu trouxe pra você aqui esse modelo no próximo vídeo eu vou estar cortando, costurando e provando no corpo esse vestido pra você ver como que ficou se você gostou, quer aprender, vem comigo que eu vou te mostrar agora não esquece de deixar seu like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e você continuar recebendo o conteúdo aqui do canal compartilhar esse vídeo com seus amigos pra me ajudar também aqui na divulgação minhas redes sociais estão passando aqui na tela, por lá você pode tirar sua dúvida mais rápido e também mandar sua sugestão de vídeo vamos aí pro passo a passo da modelagem aí no próximo vídeo, a costura vem vamos desenvolver aqui um molde para o nosso vestido a partir das nossas bases vou deixar pra você aqui na descrição o link dessa base essa é a frente, eu passei aqui para um papel até a linha de quadril da linha de quadril para baixo, você vai prolongar um pouco mais o comprimento pra você ter aí o comprimento desejado daqui da linha de quadril para baixo, eu aumentei mais 23 cm no comprimento deixando o meu vestido com 85 cm de comprimento você pode pôr o comprimento que você quiser e aqui, a mesma medida que deu ali no quadril da blusa aqui, olha, você vai repetir ali embaixo e vai fechar aí o seu retângulo como se você tivesse aí um molde de um vestido tubinho você pode usar o molde do vestido tubinho que eu já mostrei pra vocês no canal, o link também está aqui na descrição aqui no ombro vamos entrar 2 cm, você pode entrar mais se você quiser e aqui no decote, olha, do decote para baixo, no centro frente eu vou descer aqui, olha, 4 cm eu gosto de um decote mais próximo assim do pescoço Fran, eu não gosto, aí você vai, põe mais para baixo 12 cm, 11 cm e vamos fechar aqui, olha, preto já não serve mais aí também na cava vamos entrar 1 cm se você quiser, aqui 1, 2, 1,5, aqui 1 cm e aqui na lateral já eu mostro pra vocês ali aqui, olha, eu tenho a quarta parte do meu quadril nessa linha aqui, aqui pra cá 100 dividido por 4, 25, que é a mesma medida que tem ali eu repeti ali embaixo aí como meu vestido é vazê, vamos sair um pouco mais aqui nessa lateral eu vou estar saindo aqui 18 cm a mais daqui pra lá 18 cm a mais pra eu ter um é vazê aí bacana e vamos ligar aqui a cava, essa lateral dando essa folga aí na nossa peça traço uma linha na lateral vamos subir 3 cm aqui para remover esse bico 3 cm e vamos refazer essa linha se você deixar esse bico aqui fica feio nas laterais eu venho aqui, olha, e traço uma nova linha vamos cortar ali isso aqui já também não vamos precisar mais essa linha que eu acabei de fazer aqui você pode fechar refazer a cava se você quer uma cava mais abertinha você pode também descer aqui, olha um pouco mais nessa lateral vamos descer aqui, olha, 2 cm eu quero uma cava mais aberta e vamos refazer aqui, olha eu quero mais justinha, aí você faz menos ou não faz pra nada essa é a nossa nova cava, tudo que você está vendo de vermelho aí é as modificações isso aqui não vamos precisar mais vamos recortar o molde quando você for passar esse molde para o papel você toma cuidado para não pôr o valor da pence de busto ali na cintura senão vai ficar desencontrando com nas costas você diminui os 3 cm da pence de busto ali na cintura e refaz a linha, tá? essa é a frente vamos para as costas aqui no ombro das costas vamos entrar também 2 cm aqui no ombro vamos entrar 1 da cava para dentro vamos descer 2 cm aqui, olha, nas costas no meio costas para descer um pouco mais também o decote vamos refaça o decote e vamos repetir a mesma coisa ali que foi feito na frente olha, vamos sair aqui 18 cm a medida também é a mesma que já tem na frente 25 mais 18 aqui 18 cm para dar o revazer e vamos refazer aqui a linha da lateral vamos subir também aqui os 3 cm na lateral vamos refazer a linha não vamos precisar mais e praticamente está pronto aí o nosso molde agora aqui, olha no meio das costas bem aqui no meio costas eu vou descer 1,5 cm aqui, olha vou prolongar esse comprimento aqui do meio costas vamos refazer uma linha encontrando com essa que você acabou de fazer assim, olha para não ficar curto atrás dessa forma viu dá um efeito bem bacana e não fica curta a parte das costas é um pequeno acabamento que faz uma boa diferença aqui na lateral também vamos descer 2 cm para acompanhar as costas a frente, perdão e vamos refazer aqui a cava aprofundar bem aqui essa cava para ficar bem cavadinho aqui, olha e refaço a linha tudo que você está vendo de vermelho é o nosso molde aí aqui vamos fazer o detalhe das costas vai ter uma 3 aberturas aqui nas costas que vamos pôr uns botões esse vestido é todo forrado vai ficar lindo vocês vão ver na hora da costura aí aqui, olha do decote vermelho que eu fiz a modificação para baixo eu desci 2 cm aqui, olha desci 2 cm para baixo eu quero fazer uma abertura de 10 cm vem aqui, olha 10 cm acho a metade 5 desses 5, olha 10 eu tenho aqui e daqui desses 5 que eu encontrei aqui a metade vamos entrar 2 cm para fazer aquela bela abertura que tem as costas esse vestido ficou lindo ficou muito romântico dá até para você casar no cartório por tão lindo que ele ficou olha, aí é bem vamos ligar esses 3 pontos você encaixa a régua assim e você faz aí essa gota olha tá vendo e depois vamos cortar isso aí agora daqui para baixo vamos dar mais 2 cm 1,5 cm e vamos fazer mais uma marcação de 10 cm aqui já deixei marcado 2 cm vamos marcar mais 10 encontra a metade de 10 5 cm e vamos repetir a mesma coisa entre 2 e vamos ligar os 3 pontos e vamos repetir agora fazer a terceira abertura sempre com a mesma distância 2 cm entre um e outro usei 3 botões de estampas diferentes que vocês vão ver como ficou lindo as costas desse vestido olha 10 cm 5 cm encontra a metade 2 passa uma linha tá gostando do vídeo amiga? deixe seu like para me ajudar na divulgação e eu só agradeço a você eu sei que você vai deixar que você é linda você é maravilhosa e você tem Deus no coração né? então olha vamos ajudar a amiga Fran aqui que a Fran vai trazer sempre conteúdo legais para vocês aqui no canal vamos recortar o molde nas linhas vermelhas corta aqui corta aqui também e aqui vai dar um charme bem bacana nas costas do nosso vestido é simples fácil de fazer mas tem esse acabamento que fica maravilhoso costas pronto vamos cortar isso aqui duas vezes vai ter uma costura no meio costas frente olha você verifica se está batendo tudo aqui as laterais costas olha você vai dobrar o tecido vai cortar duas vezes deixando as margens vou mostrar tudo para vocês aqui eu tenho a frente o meio frente na dobra do tecido vamos fazer forrado também o forro vamos fazer com esse molde no próximo vídeo eu vou estar cortando costurando e provando no corpo para você ver como que ficou eu espero que você tenha gostado da modelagem de hoje se gostou deixa seu like compartilhe com seus amigos e eu vejo você no próximo vídeo da costura dessa peça fui eu vejo